Por aí te encontrei, foi bom pra você me encontrar também Me perdi, me achei, no seu olhar, no seu sorriso me encantei Sua voz suave que me contagia, é tipo magia, é tão diferente Nós dois a vontade, boa companhia, nossa alegria, é eu e você Viajando nesse tal amor que vira, uma adrenalina que é surpreendente É igual a tua parede, a gente faz a química, seu beijo me atiça, é de enlouquecer Meu corpo alto, eu chego a sair faísca, nossas fantasias, é bem envolvente Pode relaxar enquanto eu vou por cima, Jamie se alucina, é a que vai ferver Cheia de tesão, sente o prazer menina, com a camas em chamas, vou satisfazer Se pedir pra eu parar, eu vou pra cima, vou te fazer gozar, tô no seu ponto Não foi pra você me esquecer que eu parti, sem me despedir, sem te dar um tchau Quando amanhecer tu vai lembrar de mim, que a noite foi assim, fora do normal Diretamente! Por aí te encontrei, foi bom pra você me encontrar também Me perdi, me achei, no seu olhar, no seu sorriso, me encantei Sua voz suave que me contagia, é tipo magia, é tão diferente Nós dois a vontade, em boa companhia, nossa alegria, é eu e você Viajando nesse tal amor que vira, uma adrenalina, que é surpreendente É igual do parede, a gente faz a química, seu beijo me atiça, é de enlouquecer Meu corpo alto, eu chego a sair faísca, nossas fantasias, é bem envolvente Pode relaxar enquanto eu vou por cima, geme e se alucina, é a que vai ferver Cheia de tesão, sentiu prazer menina, com a camas em chamas vou satisfazer Se pedir pra eu parar, eu vou pra cima, vou te fazer gozar, tô no seu ponto Não foi pra você me esquecer que eu parti, sem me despedir, sem te dar um tchau Quando amanhecer tu vai lembrar de mim, que a noite foi assim, fora do normal Não foi pra você me esquecer que eu parti, sem me despedir, sem te dar um tchau Quando amanhecer tu vai lembrar de mim, que a noite foi assim, fora do normal Não foi pra você me esquecer, sem me esquecer Ah... 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 Amém.